Tipo, eu tinha medo de você ir embora, sabe? Mas... Acho que tipo, como a gente tá mais próximo agora E eu sei que você vai ficar Espero que você fique aqui porque eu quero ficar com você pra sempre de verdade Que eu te amo mais que tudo E eu sei que você vai ficar com você Boa noite We are feeling dead tight We're feeling like the rain So tight, rain you like my veins In my heart, I gotta stay I wanna know when I see you again When I see you again I wanna know when I see you again When I see you again Call me on midnight Say that I'm suckin' up Dream every minute my life With my Huffy T-shirt I know that you're just mine In my mind it is so fine But I just wanna hide All my feelings at time Your feelings like the rain Outside, raining like my veins In my heart, I gotta stay I wanna know when I see you again When I see you again I wanna know when I see you again When I see you again Desire on the beat Desire on the beat